E fala galera, beleza? Aqui fala é o DC Player e hoje eu tô trazendo mais vídeo pra vocês, vocês sabem que eu tô trazendo o react e eu vou... E quem tá gravando o áudio, esse cara aqui. Então vamos reagir ao primeiro vídeo, não, o vídeo mais famoso dos youtubers. É, pois é. Até o nosso, né? É, o canal dele vai estar na descrição junto com meus outros canais e o canal dos meus amigos. Então bora lá! E na hora foi o problema sério, mas a gente vai ver o vídeo rebreitos. E aí E aí E aí Uma paródia de Despacito. Tá legal. É... 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 Tomara que esse vídeo não tenha copyright, né? O que é isso? É quando a gente usa uma música sem permissão e a gente toma strike. Três strikes e o canal apaga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vá lá, tenta sair aqui. E agora a gente tá no canal do Doug Play. Vamos ver o meu primeiro vídeo. Quanto vídeo tem? 65 vídeos. Apertar em vídeos. Em alta. Ah, em alta. Não é mais aqui. Goku te formando em CS. Se você sair é de um. É. Vai, bora vocês aqui. Não sei se ficou legal. Ele pegou do desenho do... Desenho não. Do anime. No Goku. Bravo. Tá com som de meus olhos. É a primeira vez que ele senta lá no CS. A gente vai rever esse vídeo aqui. Mais outro. Você não ser treta. Frieza. Por que você matou o curio? Eu estou me burro. Não é? Não. 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 Tá bravo, tô bravo. Tá bravo, tá bravo, tá bravo. E aí a gente tá no canal desse daqui ó, pra reagir o vídeo, pra quem não sabe essa camisa que eu tô, já é essa aí, isso aqui é o contrato, que é a foto do canal dele, linda, melhor que essa aqui, botou na edição, tá, vamos ver esse daqui ó, fiz uma sala de cantamento no meu, mine mundo, restante 4, a ideia foi de 14, 14, a voz do cara, o meu mine mundo, tamanho do mundo, gravoi do cara, é tu isso daqui tá, saudade mano, não tem mais esse mundo, senão eu ia gravar, eu botei o dedo no áudio, eu fiz assim ó, fala galera, nossa, eu não vi nada, e mano, essa cana aí, eu fiz um negócio, bonitinho, e eu não fiz nada com essa cana, eu acabei a sério, sem mostrar muito dessa cana aí, esse cavalo aí eu nem usei, esse cavalo. O cara tinha uma armadura completa de diamante e ele não usava, ele completa e não usou. Pra quem não sabe, esse é o craftishman, desatualizado, porque o craftishman é atualizado, e eu tinha um, um A02, bota aqui né, eu tinha um A02, era um, eu não botei o, esse é o Zeradernal da Edição, tá? Nem sabe, é que ele, esse daqui não, não é top tech, ele não, não entende de celular. Um pocket, um pop 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 pop. Desenhar, já acho. Seis minutos. Feito nada, é, sala de baú barra portal, o cara tinha dois, dois portar. Pra que dois portar? Não sei, cara, doidíssimo. Tinha até o trailer do meu. Negócio. Olha o capuz, mano. Por que tu tirou o capuz? Digamos que eu perdi o capuz. Botão de carvão, mano. Esse vídeo é depois do vídeo que eu fiz o, o trailer. Do acabou. Acabou? Só que não. Vamos aqui no meu canal. Aí, galera, que eu vou ver esse vídeo aqui, ó. Que eu botei, a sétima zantagem. Que eu, o vídeo mais assistido. Agora, galera, que eu trouxe mais consorrentes do rap da Hermidade. Tô. Ô, tô. Ô, tô. Nossa, olha. Nossa, olha. Esse mais tá bom Depois de explicar Era o mestre das edições Não, mas o águia já tá o que der É top 10 o águia, nunca é estourado Tá bom, não tá tão ruim Não, não tá Não tá Também não tá o top 10 Mas é do águia Nossa, é do éco águia Como já vinha do mundo do anime Especial É muito especial Mano, parece a voz da unha Esse daqui era desse opaco Nem sabe quem é unha É uma de cabelo rosa, né De Spy Family, né É isso É tão um porco Eu sabia que ele era uma aranha Que foi mordido por um porco É que foi 10 minutos já É precisão É a pena O que foi É o que foi O que foi É a pena E galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e deixe-me dando as forças pra você não perder nenhum vídeo. E esse foi o vídeo. O canal do André vai estar na descrição. Se inscreva nesse canal. Qual? Não. Esse foi o vídeo, galera. Valeu. Falou, um abraço e tchau. Só pra eu pensar que a gente nunca fez um reato, tipo, junto, essa primeira vez. Tchau, tchau.